Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de como pegar um traje muito bom no começo do jogo, uma nave que você pode vender por créditos, uma arma muito boa e várias outras armas que você pode pegar no começo do jogo também que são delicinhas, né? Vamos falar disso aqui no Starfield no vídeo de hoje. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa! Então antes de mais nada, se você quiser participar para concorrer a um Playstation 5 ou o valor dele, acesse o primeiro link aí na descrição, beleza? Bem, a primeira parte onde a gente vai pegar duas armíteas muito boa, um set incrível e uma nave, é a missão da Mantis. Essa missão a gente consegue em vários momentos do jogo, às vezes até já fazendo a primeira missão, você já vai ter conseguido ela. A missão Mantis, se você já tiver conseguido, ela possivelmente já está na sua lista de missões aí. Para conseguir ela, você precisa derrotar alguns inimigos siderais e eles vão estar no inventário deles ali com tipo um audio log de uma coisa chamada entreposto secreto. E neste entreposto secreto ele vai ativar a quest da Mantis, que é para onde a gente vai. A quest vai começar a guiar a gente para ir para o entreposto que fica num planeta isolado. E lá a gente vai passar por uma área que é bem grande por sinal, mas que nós vamos ser recompensados com diversos tipos de arminhas. Uma armadura que para mim até agora é a melhor do jogo e uma nave que a gente pode vender por bastante créditos. Então você chegando nesse local, vão ter vários siderais lá para você enfrentar. Você vai seguindo o caminho da quest, derrotando eles, até que vai chegar o momento que você vai enfrentar um sideral que ele é o mais forte, como se fosse um chefão ali sideral. E ao derrotar ele, ele tem um level mais alto, ele tem barreiras e tal, você vai pegar a primeira armístia muito boa que é a Beowulf. Que para mim está com esse outro nome aí, mas que enfim, ela é muito boa. Ela consegue causar o dobro de dano quando você dá aquele primeiro tirinho em alvos que estão com a vida cheia. E ainda tem o compensador, o cabo frontal, a Mila Laser. Já faz boas horas de jogo que eu peguei ela e até agora para mim ela é muito útil, eu utilizo ela fixo ali. Principalmente para derrotar inimigos que estão a distância e tal, né, ela tem ali uma boa cadência. Ela tem uma boa quantidade de munição, pelo menos eu tinha muita munição para ela, o que é muito bom. Então ela é bem interessante. Eu não sei se ela é aleatória de dropar deste inimigo, mas qualquer coisa recarrega o save e veja se ele vai dropar a Beowulf. Depois vai ter aí um cara que ele era inimigo, mas ele meio que vai se arrepender e vai falar que vai te ajudar e tal. Inclusive tem várias armadilhas, várias torretas após ele ali e ele vai te explicar algumas coisas que dá para você desativar, né. Enfim, existem diversas formas de você passar dessas torretas. Pode ser na ignorância, se você tiver conhecimento ali você pode tentar desativar os computadores. Enfim, né. Chegando mais à frente, à direita, depois de você passar das quatro torretas, vai ter uma porta onde você vai poder desativar ali. Se você tiver um nível especialista, você vai poder abrir esta porta onde vai ter um baú ali com a nossa segunda armítia, que é ali, apesar do lenda, a rebite automática. Ela é uma arma de rebite, pois é, uma missão um tanto diferente, né. E ela tem um dano elevado, entretanto ela tem algumas peculiaridades, tá. Ela não é uma arma incrivelmente excelente, não. Ela dá mais dano conforme o inimigo perde a vida, tá. E também após atingir um membro, o seu próximo ataque vai causar 30% a mais de dano e ela ainda atravessa até as armaduras mais fortes. Ela é boa para inimigos com muita armadura, por exemplo, né. Ela você pode segurar para ela dar um dano maior e ela só causa um dano efetivo quando você está bem perto do inimigo, como se fosse ali uma escopetita mesmo, né. E aí com ela, né, você vai conseguir causar bastante dano em alguns inimigos específicos, entretanto eu uso ela de forma bem específica. Uma peculiaridade é que por ela ser de rebite, quando você ataca alguns inimigos com ela, você pode recuperar um pouquinho da sua munição, caso ali você tenha gastado, o que é interessante. E seguindo mais em frente a esta quest, nós vamos enfrentar uns inimigos que são uns robôs lá, que estão desativados e tal. Eles são um pouquinho fortes, mas é bem bacana, se quiser só pode sair correndo, né. E mais a frente, onde a quest indicar para você, você vai entrar numa sala que vai estar ali a bela armadura de mountains para você pegar, né. Este set lendário, para mim, é o set mais forte do jogo até agora, tá. Até o momento, assim, eu já peguei isso aqui faz muitas horas, foi quase no começo do jogo. E até agora não teve uma armadura substituta para esse. Ele, né, o peitoral, por exemplo, né, o traje, ele diminui menos 15% de dano de energia, dá mais 25% de resistência à radiação e mais 4% de chance de refletir ataques. Além de ter uma defesa física de energia excelente, muito boa. O elmo, por sua vez, dá mais 100% de resistência à energia e resistência física, quando você estiver com pouca vida, e mais 10% de dano a alvos analisados. Além de também refletir ataques, somando tudo, dá 8%. E, não menos importante, nós também vamos pegar o jetpack aí nesse conjunto, que vai dar menos 15% de dano de energia e mais 20% de capacidade de carga. Isso que é muito bom para você que está sofrendo com carga aí, né. E ainda pode desarmar alguns oponentes, tem chance dos inimigos simplesmente largarem a arma no chão, o que é muito bacana. E, por último, né, nós vamos acessar um console que tem ali, e ele vai fazer a nave subir para a superfície, né, vai subir ali. E você vai sair daquela área, onde você vai ter acesso à nave desta área, entregada de mão de bandeja para você. Ela é sua, né. Esta nave é legal, porque, tipo, ela é boa, dependendo de onde você está no jogo, ela vai ser melhor que a sua nave. Mas, caso você já esteja com uma nave mais bem equipada, etc., você pode vender ela por cento e poucos mil créditos. Então, é bastante dinheiro, e você não precisa registrar esta nave. Então, tipo, você não precisa gastar dinheiro registrando a nave. Então, você já vai ganhar muitos créditos com esta nave ali, simplesmente só por vendê-la, tá. Mas ela também é uma boa nave, é uma nave bem bacana. Então, cara, essa quest que é muito recompensadora para início de jogo. Você pega duas armísticas muito boas, você pega um set excelente, uma nave incrível, cara. Uma das melhores quests do jogo até agora. A segunda parte aqui, nós vamos pegar alguns itens. Entretanto, estes itens, eles são necessários para você se juntar a alguns grupos, né. E facções, fazer a quest das facções do jogo. A primeira, nós temos aqui da Frota Escarlate, né. Você precisa se juntar à Frota Escarlate para se juntar a ela. Existem duas formas. A primeira é você se juntar à União das Colônias, que fica lá em Alpha Centauri, né. É o primeiro planeta que você visita grande, né. Em Jameson, tem uma área ali cheia de bandeira e tal, que você vai conversar com o NPC que está ali na recepção. Ele vai te oferecer para se juntar. Oferecendo para se juntar, você vai fazer uns testes ali, iniciar o tal, você vai entrar. E ele vai te dar uma quest secundária, né. Que é para você adentrar na Frota Escarlate, como se fosse uma espécie de espião ali, um agente duplo. E você começa essa quest. Existe uma outra forma de começar essa quest, que é cometer algum crime dentro ali do planeta de Jameson. Fazer um furto, alguma coisa. E ali, né, você vai ser preso, você vai ceder à prisão. E você vai ser convidado a participar dessa parte secreta aí. Para poder, né, eliminar a Frota Escarlate, né. Entrar na Frota Escarlate. Feito isso, você vai ter entrado na Frota. Você vai fazer algumas missões para eles, né. Mais ou menos a terceira missão que tu for fazer ali. Que é uma missão onde você vai num planeta de gelo. Entrar naquele local que era uma prisão. E você vai descobrir algumas coisas que a Frota está tentando descobrir. Lá dentro, né, quando você terminar esta quest. Você vai ser recompensado com nossa primeira armítia. Que é a Castigador. Que essa pistola é lendária. Ela tem um dano muito bom para uma pistola, né. E ela tem diversos efeitos. Além de visualmente ela ser muito bonita, né. Ela tem uma pequena chance de desequilibrar os inimigos. Causa mais dano quando o inimigo tem menos armadura. E também tem chances de causar frenesi no alvo. A única desvantagem dela, né. É que ela tem pouca munição ali. Ela acaba rápido. Mas ela causa muito dano porque ela atira vários tiros de uma vez. Então, ela é muito boa, né. Ela também tem a vantagem quando você mira no inimigo por algum tempo. Ele marca o inimigo. E você consegue ver a posição daquele inimigo. O que é uma peculiaridade muito legal. E é uma pistolinha muito bacana e bonita também, por sinal, né. Terminando essa quest aí deles. A próxima que você vai ter que entrar, tipo, numa festa que está tendo lá e tal. Você vai ganhar outra, né. Mas essa daqui você pode perder. Você não ganha apenas por recompensa. Que é a pistola sublime, né. Ela é bem interessante. Ela tem um dano mediano, né. Mas ela tem bons efeitos. Por exemplo, a cada acerto consecutivo com ela. Você vai causar mais dano, né. E ainda assim, ela aplica aleatoriamente um efeito de sangramento no alvo. Essa armite aqui, ela dá tiro duplo. Então, tipo, ela parece uma metralhazinha. Ela é muito rápida e muito potentezinha. Então, ela é bem bacaninha. Uma pistolinha muito legal. Bem divertida de jogar. Essa aqui, entretanto, você pode perder. Né, o que que acontece? Existe nessa quest aí. Você precisa entrar num cofre lá. Então, você vai fazer as paradas pra entrar no cofre. Ao entrar neste cofre, né. Você, ao lado, vai ter, tipo, uma maletinha ali que você pode furtar. Cuidado que tem a menina que fica olhando ali pra você. Então, às vezes, você precisa pegar uma posição meio específica pra você conseguir pegar isso sem ninguém olhar. Né, então, agacha. Abre a maleta e tenta pegar. Que você vai pegar a pistola sublime. Que também é bem bacana. Um item bem legal. Inclusive, essa quest dessa facção também é muito boa. Bem, na próxima, nós vamos agora pra uma outra facção. Que é a Ryujin Industry. Que até agora, das que eu fiz, é a mais legal. Recomendo fazer a quest. Eu gostei muito da quest deles, tá? Pra você se juntar a esse grupo, caso você não tenha chegado até lá ainda. Você vai precisar ir pro sistema de Vole. Né, Vole 2, Vole 2, né. E lá vai ter Vole Alpha. Que é um planeta cercado por água. E vai ter a cidade de Neon ali. Logo que você entrar na cidade de Neon. De frente, assim. O elevador que você pegar, né. Pra entrar na cidade. Vai ter um negócio ali. Um terminal. Onde você vai poder se aplicar pra entrar no emprego da Ryujin Industries. Então, você vai ter que fazer um formulário lá. Enfim, né. Você vai ter que aplicar pra entrar no seu primeiro emprego. E aí, você vai começar a linha de quest deles ali, né. E nós temos a Brecha. Essa belíssima arma aí. Que tá com um nome meio diferenciado. Porque eu renomeei ela. Ela é uma escopetita muito forte. Inclusive. Eu, cara. Eu já peguei há muitas horas atrás. Já joguei muito jogo. E até agora, ela é a arma com mais dano. Né. Eu fiz uma modificaçãozinha nela. Então, ela dá um daninho um pouco a mais. Mas ela é a arma com maior dano. E muito boa, assim, cara. Por quê? Primeiro. Ela dá mais 10% de dano contra humanos. Isso é excelente. Porque, cara. A maioria dos inimigos que você vai enfrentar são humanos, tá. Muitos deles, assim. Tipo, sei lá. Eu arrisco dizer. Pelo menos a altura do jogo com várias horas. 80% são humanos. E ainda você ganha mais 15% de dano se você mirar com ela. Então, o cara é muito dano. 25% de dano aí. Em humanos mirando com ela. Ela é muito forte. Ela acaba derretendo a maioria dos inimigos com apenas um tirito. E pra você pegar ela, simplesmente, é seguindo a linha de quests da Euryudin. Vai ter uma parte que você vai ter que invadir uma outra empresa lá. É uma missão que, inclusive, você precisa liberar o gás que tá dentro ali da empresa e tal. Pra você distrair os inimigos. E aí, do final dela, numa parte do final, você vai poder abrir uma das portas de segurança. E vai ter um balzão ali, logo ali na sua cara, assim. Então, você vai poder pegar ela. E você vai ser recompensado com uma das melhores armas do jogo até agora. Que é esta escopetita muito forte, né? E é isso, meus amigos. Essas aqui são as arbitras do jogo. Muito boas que você pode pegar relativamente uma, né? A primeira parte relativamente bem no começo. E essas outras também, né? Você só precisa andar um pouquinho nas quests. Mas é bem tranquilo de você chegar até elas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.